Olá, boa tarde para você. O governo agora está no ar. 111 agências do INSS já podem retomar a perícia médica dos segurados. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho determinou o retorno imediato do serviço nas agências inspecionadas. As vistorias seguiram o protocolo estabelecido em conjunto com o Ministério da Saúde e foram realizadas por servidores do INSS. Os peritos médicos federais já foram informados da liberação dos consultórios e também sobre a reabertura das agendas para a marcação das perícias. Caso algum perito apto ao trabalho presencial não compareça para o serviço, sem justificativa, terá registro de falta. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou agora há pouco na Paraíba uma usina fotovoltaica que gera energia com a luz do sol. Dima Soudi acompanhou e tem os detalhes. É a inauguração da terceira fase de expansão do Complexo de Energia Solar de Coremas. O município fica no sertão da Paraíba. O Complexo de Coremas é a primeira outorga do país e começou a funcionar em 2017. Hoje são cerca de 280 mil painéis solares, que produzem energia suficiente para 90 mil casas. Quando estiver concluído, em junho do ano que vem, o Complexo vai ter 700 mil painéis solares e vai produzir energia suficiente para 300 mil casas. A energia solar é limpa e renovável e hoje corresponde a 3% da matriz energética do país. A expectativa é que até 2030 esse percentual chegue a 10%. De Coremas, na Paraíba, Dima Soudi para o governo agora. Beneficiários do Bolsa Família começam a receber hoje a primeira parcela da prorrogação do auxílio emergencial, no valor de R$ 300. São 12 milhões e 600 mil famílias. O pagamento segue o calendário do programa e vai até 30 de setembro. A extensão do auxílio emergencial, definida pelo presidente Jair Bolsonaro, garante o pagamento de mais quatro parcelas de R$ 300. Para consultar o calendário de pagamentos, basta entrar no site auxilio.caixa.gov.br. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou uma série de estudos com sugestões para a retomada do crescimento econômico. Entre as propostas está o apoio às micro e pequenas empresas, responsáveis pela maior parte dos empregos formais no Brasil. Essa micro empresária de Brasília é dona de uma loja virtual de roupas. Com a pandemia, suspendeu temporariamente o contrato de uma funcionária. Para isso, contou com a ajuda do programa do governo federal de manutenção do emprego. Mas se reinventou e alcançou em agosto o melhor faturamento dos últimos 20 meses. Nós tivemos que abrir nossos ouvidos e os nossos olhos para enxergar, para entender o que as nossas clientes queriam vestir. Foi assim que o jogo virou. Na avaliação do SEBRAE, pequenos e micro empresários precisam se ajustar às novas formas de consumo. Pequenas empresas precisam se ajustar nos seus modelos de negócio para que possam ter comodidade e agilidade para oferecer ao cliente na sua decisão de consumo. Esse é o segredo para que eles se mantenham vivos. E para ajudar com sugestões de como impulsionar o desenvolvimento econômico brasileiro daqui para frente, o Instituto de Pesquisa Econômica, aplicada IPEA, produziu uma série de estudos. Entre as medidas propostas está o apoio e a concessão de empréstimo para micro e pequenas empresas, responsáveis por mais da metade dos empregos formais no país. A gente fala de suporte a micro e pequenas empresas, garantia da oferta de bens e serviços estratégicos, o aumento da eficiência da intervenção pública, quando a intervenção pública se faz necessária, crises são momentos em que a intervenção pública é bastante necessária, e da preservação e geração dos novos empregos. A gente fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do governo federal em nossas redes sociais. Até a próxima edição. A gente fica por aqui.